Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na Rodoviária de Campinas. Vamos encerrar o ano mais uma vez aqui na Rodoviária de Campinas, acompanhar o movimento deste 31 de dezembro, último vídeo do ano. E você é o meu convidado a acompanhar junto comigo o movimento aqui na Rodoviária de Campinas. Se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva aqui no canal. Então bora, bora para o vídeo. Aí o Santa Cruz, indo para São Paulo. Real Maia, passando por um monte de lugares. Ah, é aquela moral, aquela moral que a gente gosta. Olha a Space da Nordeste ali, olha. De Toledo para Rio Claro, Space da Nordeste. Comil da Real Maia, São Paulo vim em Tubiara, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto e assim vai. E aí o Space da Nordeste. O lindo Space. São os primeiros movimentos aqui na Rodoviária de Campinas. E aí o Maia todo plotado aí com as cidades onde ele passa. Aí o Dedê da Nordeste. O Lirabas, que é praxe aqui na Rodoviária de Campinas. Vai entrar o Nordeste. Aí o Nordeste vai entrar. Olha o GTV passando lá no fundo. E aí o Liraruz. Aí o Metropolitano, também chegando de viagem. Metropolitano da Capeline. O Melbus. E aí o Buscada da Cometa. Vai pra Franca. Ó a de rotas aí, ó. Abraço pro motorista da Cometa. Carro 72-1515. Com destino a Franca. Raio útil. Do Rio de Janeiro. Opa, apagar a saída do Rod Rotas aqui. De Goiânia para São Paulo. Rod Rotas. E o útil. Do Rio de Janeiro. Para Cuiabá. Dá pra andar muito, hein? Ó o toco da Garcia. Olha o toco da Garcia. De Guaíra para Campinas. Leito da Adamantina. E ó o carro a serviço ali, ó. A serviço da Adamantina também. O Guimatur. De Dracena para Campinas. Saída às 8h30 da noite. Então vamos lá. Panorama. O útil. Do Rio de Janeiro para Cuiabá. O toco da Garcia. De Guaíra para Campinas. O Adamantina. Tá chegando de viagem. Não dá pra saber a origem. Deixa o Metropolitano. O Urbano passar. O Guimatur a serviço. Da... Da Adamantina. Vindo de Dracena. E olha o Santa Cruz aí na pintura antiga, rapaz. Santa Cruz na pintura antiga. Faz tempo. Que a gente não viu Santa Cruz nessa pintura, hein? Dá um abraço para o motorista do Metropolitano. Deu farol para a gente. Olha o Guimatur. Carro a serviço da Adamantina. Olha o Santa Cruz aí. Santa Cruz na pintura antiga. Indo para São Paulo. Indo para São Paulo. Vai entrar o Guimatur. E aí o Santa Cruz. Santa Cruz. Começa bem o movimento aqui em Campinas. O tempo hoje está nublado. Já está começando a caroar. Espero que a chuva não aperte. Porque aqui é um bom lugar para ficar. É o melhor lugar, assim, para fazer registro. Lá vem mais um. Aí o carro da Expresso. De Curitiba para Goiânia. O Dedê da Expresso. O Dedê da Expresso. Novo Horizonte. Não dá para saber bem qual o destino dele, né? Não sei se é esse mesmo destino, Novo Horizonte. Aí o Lirabuz. De Guarulhos para Campinas. E aí o Dedê da Expresso aí. Que está aí para entrar também. Está entrando Expresso. Aí mais um Buscar da Cometa. No Pração José do Rio Preto. Olha o G7 aí da Nordeste. O Toco da Nordeste. No Metropolitano vai atrapalhar, né? De Florianópolis para Campinas. O Toco da Nordeste. Carro que também não é muito comum ver aqui em São Paulo. Pelo menos eu não costumo ver ele muito, né? Os pessoal costumam ver aí. Mas eu mesmo não costumo ver ele muito lá na... Principalmente lá na Barra Funda, né? Aí lá vem o Leito Plus. Da Garcia. De Foz do Iguaçu para Campinas. É o nosso último vídeo do ano. O último vídeo da nossa Operação Fim de Ano. E claro, a gente... Mais uma vez encerrando. Na rodoviária de Campinas. Que sempre tem um ótimo movimento. Aí o Toco da Nordeste. Há mais um destaque para ele, né? E aí o Leito Plus. Da Garcia. E aí o Leito Plus. Aí lá vem o... O dianteiro. Motor dianteiro aí da... Da Fenix. Chegando de viagem. Carro de fretamento. O Campeone 3.25. É assim mesmo, pessoal. Final de ano. As empresas escalam aí os carros de fretamento. Você está aí na expectativa de... Ir num desse aqui. E de repente aparece um desse aqui, ó. Ó que beleza. É coisas de viajar no fim de ano. É isso aí, ó. Olha lá o Garcia encostando na plataforma. A lente da câmera está ficando molhada. Nesse momento, pessoal, começa a chover aqui. Tempo de estar muito feio. Muito feio. Aqui em Campinas, ó. As gotas da... Já estão molhando aí a lente da câmera. Aí o Santa Cruz. Para dar uma volta. E aí o Lirabas. Chegando. Mais uma... Dupla. O Cometa e o Dedê da Garcia. E lá atrás do Real Expresso. O Cometa vai dar saída para a Praia Grande. O Cometa vai dar saída para a Praia Grande. O Garcia. Está chegando de Foz do Iguaçu. A serviço da Brasil Sul. E o Real Expresso. E o Real Expresso. Vai para Santos ainda. Está vindo de Goiânia. De Goiânia para Santos. E chove aqui em Campinas. Aí mais um panorama do Dedê da Garcia. E o Carro da Real Expresso. Aí mais um Lirabas chegando. Chegando de Viagem. Campinas vinha em Dayatuba. E aí o Real Expresso para entrar. Pegar o Garcia saindo ali da plataforma. O bom daqui pessoal. É que este ângulo a gente pode pegar. A gente não precisa entrar lá dentro da rodoviária. Para pegar os ônibus circulando lá dentro. Aí o Garcia. Que já desembarcou. Já fez o desembarque. E... Vai embora. Aí mais um Garcia. Chegando de Viagem. De Maringá. Para... Campinas. É ruim daqui. É só os urbanos que passam aqui do lado. Mas não tem problema. Quero mandar um abraço. Para o meu amigo Eduardo. Lá de Maringá. Um dia ainda faremos uma movimentação aí na rodoviária de Maringá. Está nos nossos planos. Tomara Deus. A gente consiga realizar. 2022 pessoal. Continue com a gente. Vai ter muita movimentação de ônibus em rodoviárias. Principalmente fora do estado. Tomara que consigamos. Mais um Piracicabana. Chegando de Viagem. Provavelmente vindo de Piracicaba. E lá atrás o Catedral. Catedral. Vamos no zoom. Ah. Vindo de lá de Natal. Capital do Rio Grande do Norte. Esse andou, hein. Esse Catedral andou. Catedral. Catedral vindo lá de Natal. Então vamos ao panorama. Aquele. O cometa. De fretamento. Está indo. Para Poços de Caldas. O Piracicabana. Chegando de Viagem. De Piracicaba. O Catedral. Vindo lá de Natal. Ah. Vamos pegar o. Pegar o Gardenia. De Campinas. Para Itajubá. E aí o Lirabas também. Manobrando. Todos indo lá para a saída. Vamos pegar mais um pouquinho aí do Catedral. O Catedral está aí plotado. Com a linha. Goiânia e Brasília, né. Que é uma das linhas que ela faz. Aí mais dois Lirabas. Lirabas ali vai manobrar. E a chuva volta de novo. Só para não dizer que eu não registrei o Urbano. Aí ó. Ó o VIP 4. Municipal aqui de Campinas. E volta a chuva. Eita. Ó pessoal. Mereço o like de vocês, hein. Mereço o like. Mereço a inscrição. Porque olha. Tá difícil, hein. A chuva apertou de novo. Ó o pingo aí na lente da câmera. Aí o Irizar da... Da Lirabas. E ali ó. Ali o Danube Azul. E lá atrás. O Brasil Sul. O LD da Brasil Sul. Ó agora é um LD mesmo. Não é um DD. Não é um DD que eu fico repetindo que é um LD. Esse é LD mesmo. O Danube Azul. Que vai dar embarque para Santa Rita do Passa 4. E lá atrás o Lirabas. Vindo de Loanda. Para desembarcar aqui em Campinas. É um Metropolitano passando bem rente aqui. Será que a gente consegue pegar o Garcia? O Danube Azul não vai entrar na frente? Vai. Vai entrar na frente. Então vamos pegar o Lirabas. Ó. O Brasil Sul. Brasil Sul a serviço da Garcia. Tá vendo a linha da Garcia. É o LD. Da Brasil Sul. Poxa. Podia aparecer o G8, né? O DD da Garcia. E o LD. Da Brasil Sul. Seria bacana aparecer o G8 da Brasil Sul aqui, hein pessoal? Honra. Ia salvar. Ia salvar. Ia salvar o ano. Mas é difícil. Esses carros só rodam ali no Paraná mesmo. Aí o Fênix. New G7 da Fênix. E agora eu vou dar uma limpadinha na câmera. Aí o Guerino 600. Nossa, tá... Eu não consegui ler. Depois eu vou ter que ver na edição. Porque o itineráriozinho bugado. O carro da Guerino 600. O... O mais... Com a pintura assim um pouquinho mais antiga, né? Eu sei que ele tá indo pra São Paulo. Agora de onde ele tá vindo, depois eu vou ter que vir na edição. Quem sabe na hora da saída eu pego ele. Quando ele... Der a volta aqui, né? Aí eu... Dou aquele zoom. E a chuva de novo está dando uma trégua. Obrigado, São Pedro. Muito obrigado. Aí mais um carro da Guerino 600. Agora o DD. Ah, esse de Campo Grande pra São Paulo. Esse dá pra ler. Via Bauru. Ah, o DD da Guerino 600. O primeiro não deu pra ver. O Tor. Algarve a Santa Cruz. Indo pra Morcoca. Aí o carro da Santa Cruz com a pintura antiga, pessoal. Olha ele aí. E ali o Guerino. Vamos ver se eu pego agora o destino. Vai passar o Metropolitano na frente. Oh! Não deu pra pegar. Mas não tem problema. Eu pego ele na saída. Você vai ver na saída, Guerino? Ali o DD. Ele vai encostar na plataforma também. Aquele sim. Esse tá vindo de Campo Grande. Tá vindo de Campo Grande. Vai encostar ali na plataforma. Aí o Invictus da Itamaraty. De São Paulo. Para Araputanga. DD da Itamaraty. O Invictus. Aí mais um Garcia. Agora o Toco. Chegando de Londrina. E indo pra... Ixi, desembarcando aqui em Campinas. Aí o Toco da Garcia. Que nós filmamos também lá em Santos. Aí o... Puleito Plus. E o G7 Toco. Da Aviação Garcia. E ali mais um Lirabus. E ali mais um Buscar da Cometa. De Campinas. Para o Rio de Janeiro. Olha. De Campinas para o Rio de Janeiro. Olha. De Campinas para o Rio de Janeiro. Sabia que a Cometa tinha essa linha aqui não. Não tem nenhuma placa falando que ela está a serviço. Mas enfim. O pessoal nos comentários aí me ajude. É o Buscar aí da Cometa indo para o Rio de Janeiro. Vai dar embarque às 9 horas. Vamos lá. Vamos ver se eu pego agora o destino desse... Guerino. Nossa, está todo bugado. Ah, de Campo Grande também. De Campo Grande também. Falei, Guerino. Que eu te pego. De Campo Grande para Campinas. E é o Buscar da Lirabus. Buscar da Lirabus. Não deu para ver o destino. Aí o Reunidas. A dupla da Reunidas, né? De Três Lagoas para Campinas. Aí mais um Reunidas. Vamos ver nos um... Três Lagoas para Campinas. Os dois. Vindo lá de Três Lagoas. O Trocadão da Reunidas. E o Irizar. Os dois vindos de Três Lagoas, Minas Gerais. E vai desembarcar aqui em Campinas. Outro carro que fazia tempo que a gente não via. O Campeone Trucado da Santa Cruz. Rapaz, hoje está cheio de raridade aqui, hein? A Santa Cruz mandou todo mundo para fora da garagem. Esse fazia tempo também que a gente não via. E aí mais um Nordeste. De Brasília. Para São Paulo. O Space da Nordeste. E quem vem lá? Ah, é o Rod Rotas com a pintura da JBL. Já tinha aparecido tudo quanto é canal. Agora está aparecendo no nosso também. De Goiânia. Para São Paulo. O Rod Rotas com a pintura da JBL. E o bem limpinho carro da Nordeste. Mas também com essa chuva, né, pessoal? Não dá para exigir muito, né? Aí o Guerino. De Campo Grande para São Paulo. Vai dar a volta para sair lá do outro lado. Que é onde a gente filmava antes. Mais um pouquinho do toco da Garcia. De Cornélio Procópio para Campinas. Mas o itinerário está a Londrina, gente. E aí? Como é que fica? Já é a segunda vez que a Garcia faz isso. Que a Garcia me trola. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O Niu G7 Toco da Garcia. De Toledo para Jundiaí. Aí mais um Rod Rotas. De Goiânia. Para São Paulo. Aí o Gardênia. De Ouro Fino. Aliás, de Campinas para... Não. De Ouro Fino para Campinas. Está chegando de viagem. Rod Rotas também. Mais um chegando de Goiânia. É o Garcia ali. Acho que está querendo sair. Aí o Garcia. Pegar mais uma vez esse Santa Cruz. Porque esse é difícil de aparecer, hein? O Campeone da Santa Cruz. Trucadão. Ainda com a pintura antiga. Ali mais um pouco da Garcia. E o Real Maia Azul. Itinerário desligado. Provavelmente vai dar embarque. Porque o carro está vazio. Mais um Rod Rotas. Também chegando de Goiânia. Esse é o ex Itapemirim. O outro Rod Rotas ali, olha. Os dois. Ali o Reunidas. Ah, não deu para ver. Depois eu pego. Aí o Rod Rotas saindo aqui. O Metropolitano passar. O DD da Rod Rotas saindo. E o Trucado. Da Rod Rotas ex Itapemirim. Aí o Buscar da Cometa. Que vai dar embarque agora. Vai para São Paulo. Como é que o Metropolitano vai atrapalhar? Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar no Zoom. O destino agora. Ah, de Araçatuba. De Araçatuba para Campinas. Saiu às 23 horas. E aí mais um Santa Cruz. Vai para São Paulo. Foram Reunidas. E vai ao Santa Cruz. Pegar o Real Maia saindo ali da plataforma. E a chuva apertou de novo, pessoal. Aqui, hoje está assim. Ela aperta, depois para. Depois aperta de novo. E assim vai. E vamos com chuva. Mesmo assim, estamos aqui. Produzindo conteúdo para vocês. Aí, o Santa Cruz. Pegar a manobra do Real Maia. Tem o Garcia. E aqui o Nordeste. Olha o Nordeste aqui. Olha o LD da Nordeste. Olha o Nordeste. Olha o Nordeste. Olha o Nordeste. De Foz do Iguaçu. Para o Rio de Janeiro. É a linha que está plotada ali. Eu lembro que esse carro. Não sei se é esse mesmo. Mas com essa plotagem. A gente filmou ele lá na Barra Funda em 2019. Lindo, hein? O Invictus. O Invictus HD. Da Nordeste. Há o Santa Cruz. E o Gardena é para entrar também. Está entrando no Nordeste. Com muita chuva aqui em Campinas. É um diferencial, né, pessoal? Vocês que gostam de vídeo aí na chuva, ó. Eu acho que é a primeira vez que a gente filma assim na chuva. Dá até para ver a pontinha do nosso guarda-chuva aqui, ó. Aí mais um Santa Cruz. Chegando de viagem. E tome chuva. Ah, não. Agora eu lembrei. Nós filmamos na chuva lá em Sorocaba ano passado. Está chovendo muito também. Olha o G8. O G8 da Garcia. Rapaz, olha aí, ó. Estava na esperança de aparecer um. Está aí, ó. O G8 da Garcia, o Toco. E a câmera já queria dar pau. É sorte de busólogo, gente. Ainda bem que a gente vai poder pegar ele aqui, ó. Já já a gente pega ele. Aí o Lirabans. E vamos pegar os Metropolitanos também. Já já a gente pega o G8 mais em detalhes. Pegar mais um pouco dele, pessoal. Ele vai encostar lá na plataforma. Olha lá, ó. Depois ele vai sair aqui. Aí a gente vai pegar melhor. E ali o carro da Pássaro Marrom. Dando embarque. Olha como está chovendo, gente. Chove muito. Mas só esse G8 já valeu a pena. E aí vamos nesse trio aí, ó. O Gardena chegando de Orofino. O Lirabans também chegando de viagem. Chegando de lá de Guarulhos. E o G6. DD. Da Transpen. Chegando de Curitiba. E indo para Campinas. Oh! De Campinas para Curitiba. Vi Beleza. Muito obrigado a minha assistente barra esposa. Sempre me livrando de falar bobagem. A Cometa. Fugindo ali pelo canto. E o Lirabans. Ah, pessoal. Esse urbano eu gosto. Esse viagem aqui, ó. Viagem da Salamanca. Um O500M. Eu acho. Ou é um OH. Sei lá. Enfim. Acho bem diferente. Aí o G6 da Transpen. Um abraço aí para o motorista da Transpen. O 36.080. E aí mais um Piracicabana. Chegando de viagem. Lá atrás tem outro Gardênia. E outro Transpen. Também vai dar embarque para Curitiba. Os dois. Olha o iris atrucado. E o G8 vai sair lá do outro lado, gente. Vamos ver se a gente pega ele. Olha ele ali, ó. Ali o G8 da Garcia. Olha 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 o G8 da Garcia. Saindo o G8 da Garcia. E olha a fila. Agora ficou bom. Vamos lá. Fênix. Chegando de viagem. O Princesa. Vamos ver de onde ele está vindo. De Campinas para Ourinhos. Vai dar embarque. Lá para Ourinhos. O LD da Princesa. Ali outro Nordeste. O DD. O DD. De Florianópolis. Eu acho que para Campinas mesmo. Chegando de Florianópolis do Nordeste. Vamos lá de novo. Isso mesmo. De Florianópolis para Campinas. O Invictus. E ali atrás o Cometa com a pintura de enfrentamento. Vai entrando o LD da Princesa. E agora vai adentrar aí o Invictus DD. O Quatro Patas da Nordeste. Aí o Fretamento da Cometa. Vai dar embarque agora às oito e meia. Vai para São Vicente. E vai passar por Santos. E aí entrando o Space da Nordeste. E o Cometa Fretamento. Aí o Santa Cruz. Pintura Antiga. Mais um Santa Cruz aí com a pintura antiga, pessoal. Hoje a Santa Cruz soltou todo mundo da garagem. Mais um panorama desse carro que não é tão frequente, né? Aí. O 21-21-40. Aí o Catarinense de Campinas para Florianópolis. Vai dar embarque. E lá atrás o Transpem. Aí o Catarinense. E o Transpem que vai dar embarque para Curitiba. Aí o Prata vai dar embarque agora para Bauru. O Trocado. Da Expresso de Prata. Não, eu acho que ele está chegando de viagem. Porque o ônibus está cheio. Então ele está vindo de Bauru. Acho que o itinerário está errado, então. Ou eu que li errado, sei lá. Ali o carro da Princesa. Vai dar embarque para Ourinhos. O Rápido Federal. E ali o Nativo também. O Rápido Federal está a serviço da Real Expresso. O Nativo. Eu acho que está. Tem o Line Tour também. De Campinas para São Paulo. Lá deve estar a serviço da Cometa. Tem o Line Tour. Aí a fila de ônibus. Pessoal, e aproveitando esta fila, eu quero desejar a todos vocês. Primeiro, com esta fila nós vamos encerrando o nosso último vídeo de 2021. Quero desejar a todos vocês uma boa passagem de ano. Um 2022 abençoado. Muito feliz com a proteção de Deus. E que todos tenham muita saúde. Desejo muita saúde. Bom pessoal, acabou. Acabou o cartão de memória. Então eu vou ter que filmar com o celular mesmo. Pessoal, como eu dizia, o Line Tour está a serviço da Real Expresso. Está vindo de Brasília. Aí o Cometa. E o Santa Cruz. Então como eu dizia pessoal. Um feliz ano novo. Um ano novo de paz, de saúde. Muita saúde. Eu desejo muita saúde para vocês nesse ano de 2022. Nós estaremos juntos, se Deus quiser. Nesse ano de 2022. Nosso canal vai continuar com as filmagens. E se Deus quiser, temos planos aí de voos bem mais altos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o ano que vem. Valeu! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri